Embora seja fácil criticar os líderes religiosos, nossa igreja e nossa vida espiritual seriam melhores se intercedêssemos em favor dos nossos líderes, mesmo quando discordamos deles? Comenta aí, aparentemente Miriam e Arão estavam aborrecidos por causa da esposa Cuxita de Moisés Zípora era uma estrangeira vinda da terra de Midian O tema do nosso guia de estudos da palavra de Deus hoje, segunda-feira é É contagioso Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso Números capítulo 12, versos 1 e 2 De todas as virtudes do Espírito Santo, a mansidão ganhou destaque na vida de Moisés Uma prova inequívoca da transformação realizada por Deus em sua vida Aquele que matou um egípcio e enterrou na areia e que enxotou sozinho os algozes da filha de Gétro Mostrou que a influência de uma real comunhão com Deus produz o divino fruto no caráter Moisés tornou-se, portanto, um padrão de mansidão Seu tato para com o povo era sempre pacífico e suas palavras, ainda que às vezes de advertência Eram carregadas de uma santa paz A atmosfera que o cercava promovia um respeitoso temor entre o povo E ninguém ousava duvidar de sua eleição divina Ninguém não fosse a inveja e a cobiça de seus próprios irmãos Escolhido como chefe espiritual da nação, sumo sacerdote do templo de Deus Arão era responsável por reger as atividades do santuário E juntamente com Miriam, viram em Zípora, mulher de Moisés, a desculpa para alimentar seus amargos sentimentos A liderança mosaica despertara neles a insatisfação de terem que se submeter a seu irmão mais novo É provável que Miriam tenha sido a parte que instigou a dúvida e semeou a intriga no coração de Arão O castigo que lhe foi aplicado deixa isso evidente Além de enfrentar todos os dias os ânimos acalorados do povo Moisés teve que lidar com a sedição de seus próprios irmãos Instigado por Miriam, Arão poderia ter resistido às suas ruins suspeitas Mas semelhante à sua fraqueza, ao confeccionar o bezerro de ouro Permitiu ser influenciado, mais uma vez, uma pena Convocados pelo Senhor para um encontro particular Os três irmãos foram à tenda da congregação, do templo de Israel Primeiro Deus separou Moisés e seus irmãos Chamando apenas Arão e Miriam para que se apresentassem diante dele O sofrido líder fora poupado da conversa que resultou na lepra de sua irmã Miriam Nada há encoberto que o Senhor não tenha conhecimento Deus cuidou de cortar o mal pela raiz Moisés não era somente um profeta Mas era amigo do Senhor Boca a boca e face a face conversava com Deus Números capítulo 12, verso 8 Arão e Miriam sentiram as suas faces empalidecerem diante do questionamento divino Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? E diante da praga instantânea de Miriam, rogando a Moisés que intercedesse em favor dela Arão só pôde concluir Loucamente procedemos e pecamos Números capítulo 12, verso 11 Meu amigo e minha amiga Há um mundo que geme com grandes dores espirituais, físicas e emocionais Perderemos nosso precioso tempo e colocaremos a nossa salvação e a salvação de outros Para reclamar posições e direitos que não nos pertencem Saiba que a maledicência é um vírus extremamente contagioso Que a semelhança da lepra consome a alma Condenando todos os seus praticantes à ruína eterna Eu espero em Deus que você e eu possamos estar protegidos por Deus Desse vírus que é contagioso Tenha um dia abençoado na presença do Eterno Vamos orar, nosso bondoso Deus, nosso Eterno Pai A nossa gratidão a Ti, Senhor Por nos proteger desse vírus que é contagioso Ajuda-nos, Senhor, para que possamos interceder por nossos líderes A despeito de não concordarmos às vezes com as suas posições Nos dê um dia abençoado no dia de hoje É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Fica com Deus Fique na paz Maranata Fica com Deus